Olá alunos, professora Keila, mais uma conversa sobre a disciplina de laboratório de leitura e produção textual e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo resenha. Em resenha tem dois formatos, como vocês viram no material que eu disponibilizei na nossa disciplina, ela pode ser uma resenha descritiva e uma resenha crítica, alguns autores teóricos vão chamar de resenha também como resumo crítico, vai depender do autor que a gente está utilizando. Então como sugestão hoje, além da Elisa Pereira Gonçalves, que eu já indiquei para vocês no livrinho da aula passada, né, sobre resumo e fichamento, eu vou indicar para vocês esse texto também, eu usei esse livro, Fundamentos da, escrevei na Universidade Fundamentos do Francisco Vieira e o Carlos Eduardo Faraco, né, Carlos Faraco e Francisco Vieira, e eles tratam um pouco sobre resenha também, que é esse conteúdo que estamos falando um pouquinho agora na aula. Então, o objetivo dessa aula é falar um pouco sobre a característica do gênero resenha, né, e como ele se apresenta, então vou mostrar um exemplo para vocês de resenha. A resenha também é um gênero muito solicitado na universidade, né, seja na graduação em letras, seja na graduação em outras áreas também, mas em especial na área de letras, por conta do tanto de leitura que nós temos, né, nós temos uma carga de leitura muito grande, então, também se faz presente. Nós vamos falar aqui da resenha crítica, ou no nosso contexto aqui como resenha acadêmica, né, e pensando assim no percurso para organização. Esses autores, o Vieira e o Faraco, eles vão falar que existe, então, às vezes, uma organização possível da resenha, que estaria na introdução, na sumarização, bem como na crítica e na conclusão. É claro que na sumarização, na introdução, o que a gente vai falar, né, sobre o livro, quantas páginas ele tem, de que maneira que o leitor vai encontrar o propósito, os pontos centrais, quem é esse autor, quantos livros ele já publicou, quantas páginas possui esse livro, se for livro, o texto resenhado, né, outras publicações de referência com os aspectos que sejam tratados ali contextualmente. Tem a parte da sumarização, como que a organização desse texto que está sendo resenhado, né, quantas partes ele tem, incluindo as sessões, né, como se fosse que você pegasse teu leitor na mão e falasse assim, vem cá, eu vou mostrar para você quais os pontos que você tem que saber sobre o meu trabalho, né, seria nesse sentido que seria a sumarização. Na sequência, a gente tem a crítica que, na verdade, é um posicionamento nosso de leitor enquanto observador nesse texto, né, existe aí uma análise de uma avaliação da obra, os autores colocam aqui como uma avaliação da obra negativamente ou positivamente, considerando aspectos gerais ou específicos. Então, você pode pegar um ponto e discutir ou falar numa visão mais geral, né, por exemplo, com relação à linguagem, se é fácil o entendimento do texto, se qualquer leitor consegue ler, né, ou não. Por fim, a conclusão que recomenda ou não o livro, é a conclusão que o autor chega e aí você faz um posicionamento sobre, né, essa leitura e são apresentadas as possíveis restrições e indicações do leitor em potencial para esse texto. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que quando a gente pensa em resenha descritiva, a gente não vai ter essa etapa da crítica, né, que é assim que a gente coloca a avaliação negativa ou positiva do texto, né, assim como essa recomendação do livro ou do material que a gente está fichando, você não recomenda, você só fala a que ponto chegou o autor do texto que você resenhou, né, então isso é importante destacar também. Os autores também mencionam aqui no material, gente, a importância de não nos prendermos em termos de estabilização desse gênero, né, vocês sabem lá que a citação do Bakhtin diz que gêneros são tipos relativamente estáveis denunciados, né, então aqui isso se aplica muito bem, por quê, né, essa organização composicional não é fixa, não necessariamente a gente vai ter um padrão, né, com relação, claro, a introdução, ela é meio parecida em todas, seja na crítica, seja na descritiva, no entanto, quando a gente pensa no processo de sumarização e de crítica, pode ser que você sumarize e critique ao mesmo tempo, né, então os autores até colocam aqui uma coisa que eu vou ler para vocês. As descrições dessas quatro etapas, as quais eu mencionei anteriormente, de uma resenha acadêmica não podem ser tomadas como fórmulas fixas para a produção de uma boa resenha, mas sim como possibilidades e níveis para o aprendiz de resenhista na lida com o planejamento, execução, revisão e reescrita do seu texto. Essas possibilidades podem ser combinadas de diferentes formas. Veja que não precisa haver nem mesmo fronteiras definidas entre a sumarização e a crítica, ou seja, ao longo de uma resenha pode-se resumir e avaliar simultaneamente. Então vejam que a resenha não é um gênero que vai ter um padrão que você vai seguir perfeitamente. Então agora para a gente deixar mais claro, eu vou compartilhar com vocês tela aqui de uma resenha que eu gosto para a gente falar um pouco sobre as etapas da resenha, o que elas têm, né, e eu vou exibir aqui para vocês. A resenha que eu estou me referindo a essa, a resenha de Aragão Neto, foi publicada na Revel, tá, que é uma revista de letras da nossa área, em 2010, no volume 8, e eles fizeram uma resenha do livro Ensaios de Filosofia da Linguística, do autor José Borges Neto. Então vejam, essa referência que está aqui é a referência da resenha, tá? Agora, sempre é bom colocar a referência do livro resenhado aqui em cima, é claro que aqui não está, porque quando a gente vai na revista já está escrito, né, essa informação, mas é importante que vocês coloquem isso. E na sequência vem o título, e esse título pode ser o título que você quer criar para a tua resenha e não necessariamente ser o nome do texto que você está resenhando. Isso vai dar criatividade tua enquanto resenhista, tá? Então aqui o autor usou Resenha de Ensaios de Filosofia da Linguística de José Borges Neto. Então ele resenha esse livro, Ensaios de Filosofia da Linguística. Quem é o autor que resenhou, né? Quem é o resenhista? Magdiel Medeiros Aragão Neto. Vejam só como no primeiro parágrafo o autor faz a introdução do texto, ok? Ele vai falar um pouco sobre o que ele vai tratar nas próximas linhas dessa resenha. E aí ele já começa falando sobre o texto resenhado. O livro Ensaios de Filosofia da Linguística de Borges Neto não trata de problemas, análises linguísticas ou filosofia da linguagem. Aí ele está falando do propósito da obra, o que ele vai dizer. O foco não é a linguagem, mas as teorias que tratam da linguagem, ou seja, as teorias linguísticas, daí a expressão Filosofia da Linguística. E aí ele explica também a ocupação do termo Ensaios. Aí essa parte, vocês têm que falar como o texto é dividido, como ele se apresenta para o leitor, né? Como se fosse que você abrisse o sumário do teu livro ou da sessão que você está analisando e visse, ah, tem três sessões, eu vou falar sobre elas, né? Então ele está falando aqui. O livro divide-se em duas partes que contabiliza um total de oito capítulos. Questões gerais, que englobam os primeiros cinco capítulos e as propostas particulares, que englobam os três últimos, o que finaliza nos oito, né? Então ele já está colocando. Vocês vão ver que daqui em diante ele faz a sumarização, que é essa descrição. Ele fala o primeiro capítulo e ele diz o que tem no primeiro capítulo, qual que é a cena que está ali colocada, quais são os autores que o autor do gênero resenhado, do livro resenhado, está comentando. Depois ele vai... Já no segundo capítulo, então ele vai posicionando. A resenha tem esse momento do percurso com o leitor, tá? É mostrar. É como se fosse assim, meu leitor da resenha não leu o livro que eu estou resenhando. Ele não leu o conto que eu estou resenhando, então tem que contar para ele, né? É nesse sentido. Então ele fala dos pontos que tem, inclusive, dentro de cada capítulo, e ele vai analisando. Vocês vejam o que é interessante também, né? Ele fala assim, no tópico História da Linguística, as opções nacional e filosófica, e ele explica o que vai ser encontrado ali. Na sequência, ele tem um trecho que está citado no material resenhado, e que ele menciona, então, por exemplo, que não ignora a variação linguística, mas a concebe em função de uma perspectiva normativa prescritiva. Então, dos autores do texto que ele está resenhando, né? E ele indica a página, isso é uma coisa importante. Então, se você for tirar um trecho da obra, né? Para você fazer o recurso autoridade, então você vai mencionar a página que consta. Ah, professora, mas não tem problema, porque a gente está falando desse texto em especial. Não, mas você tem que tirar a página, você tem que fazer a situação correta, tá? Do material, isso é muito bom. E eu, inclusive, às vezes indico que se coloque sobrenome, ano e página por conta de que, às vezes, o autor que a gente está resenhando tem outros trabalhos, inclusive publicados no mesmo ano. E aí é importante a gente ter essa demarcação também. Então, aí ele vai trazendo, né? Olhem esse tipo de comportamento aqui da indicação do encadeamento do texto e as escolhas que ele faz, né? Ele fala o tópico seguinte. Isso é um ponto que vocês podem utilizar também no texto da resenha de vocês, porque dá o aspecto da coesão necessário. Novamente, nesse ponto, Borges, Neto e Daskal retomam a questão da não inclusão mútua de duas abordagens. Então, vocês vejam, ele retoma o que ele queria mencionar, mas ele encaminha para o futuro de uma maneira diferente, utilizando essa expressão, né? Novamente, nesse ponto, o tópico seguinte. Vejam que essas escolhas linguísticas são importantes, né? Aí ele vai falar... O capítulo apresenta também o tópico e aí ele vai mencionando, né? O antepenúltimo tópico é como a sessão que ele está analisando está sendo dividida pelo autor do texto, né? O penúltimo tópico, e aí no tópico de conclusões, e aí ele menciona cada um deles. E é importante fazer essa retirada de trechos da obra, fazer a menção ao que você está falando, né? Então, por exemplo, ele está falando aqui a respeito das teorias que dão conta de porções da realidade, de recortes, mas que resultam de fato de cada teoria ter um objeto diferente para ser observado. E aí ele tira um trecho para concretizar isso com relação ao objeto, que é o recurso autoridade, né? Esse é o aspecto. Então, ele fala... As opções metodológicas, então, não só delimitam o objeto, como também determinam a estruturação interna das teorias. Página 63. Então, isso aqui não é do autor da resenha, é do autor do texto resenhado. E é bom a gente deixar bem demarcada a voz. O que é a voz do resenhista, o que é a voz do autor do texto resenhado. Por isso é importante o uso das aspas bem certinho, tá? Prof, eu posso fazer uma citação com mais de três linhas? Pode, daí faz, né? O recuo de quatro centímetros, espaçamento simples. E aí vejo, né? O terceiro capítulo, ele menciona o que tem cada capítulo, ele faz a descrição, mostra como que finaliza, e a cada momento ele faz esse recurso de conversar sobre as partes do texto, tá? Então, isso é importante também. Vejam como ele inicia na sequência. Formalismo e funcionalismo nos estudos linguísticos, quarto capítulo do livro. Então, o título do quarto capítulo do livro é esse aqui, né? E ele está falando a respeito, ele vai mencionar, então vocês podem fazer essa menção também no encaminhamento da resenha, que fica bacana, tá? Dá para mencionar. Eu não vou falar por como ele fecha, porque ele faz um comentário de cada uma das sessões, e aí agora no quinto capítulo ele marca, né? O quinto capítulo, reflexões, ele fala o capítulo e fala o título. Depois ele menciona sobre o que se trata, né? Diz como que é dividido. Vocês podem fazer assim também, olha aqui, ó. No primeiro parágrafo, propriamente, seu, Borges Neto diz, tarefa em glória há de querer conceituar estruturalismo. Só que não é dele a expressão tarefa em glória, né? Isso é uma expressão de Borges Neto, então ele vai mencionar como texto do outro, e a marcação é pela citação direta que está sendo feita aqui, ok? Uma coisa interessante, prof, o que significa essas aspas simples aqui? quer dizer que estruturalismo, quando você tem uma citação dentro da citação, né? Então você usa aspas simples, você está fazendo uma citação e já está aspeado o que você queria falar, então você usa aspas simples, é só vocês olharem no teclado de vocês, onde tem a informação para colocar as aspas, tem para aspas simples embaixo, é o mesmo, só usa-se essa marcação. Bom, faz todo o mapeamento do texto, né, cada sessão que tem, e vai mencionando, olhem só, né, agora ele chegou na segunda parte, a segunda parte do livro, Propostas Particulares, inicia-se com o sexto capítulo e traz o título. Esse capítulo foi escrito em parceria com, e ele menciona os autores, e aí vai fazendo a descrição também do capítulo. E aí, vocês vejam que em algum momento, em nenhum momento até então, ele vai falar a respeito de um ponto de vista crítico ainda do que ele está lendo, do que ele está falando. Ele está fazendo só o processo de sumarizar, ele está mapeando o texto. Então vejam, olhem aqui. Os dois autores argumentam também que enquanto a maioria não encontra uma corrente com maior conteúdo empírico e maior poder explicativo, ela mantém-se viva e contribui para a evolução da ciência. E ele está falando uma paráfrase, nesse momento, né, do que os autores do capítulo que está sendo resenhado aqui no livro estão falando a respeito do assunto. Mas ele não está se posicionando a respeito, né? Ele faz o encaminhamento para o sétimo capítulo. Esse capítulo é uma análise, ele descreve o capítulo, fala as sessões. Aí aqui aparece algo interessante, né? Contudo, mais interessante ainda é que pode parecer uma contra-revolução o fato de um modelo behaviorista que trata da linguagem se desenvolve em paralelo ao modelo gerativista que já supera os estudos behavioristas da linguagem. Não há, no entanto, nesse caso, salientam Borges Neto. Então ele está falando do ponto de vista ainda dos autores. E aí chega no oitavo e último capítulo, fala sobre o título, o que o autor trata no assunto, exemplifica o que é a teoria, sobre o assunto que está sendo tratada, e aí ele fala como que o autor finaliza aquela sessão, né? Então, o autor finda o capítulo e o livro, então ele está trazendo aqui a conclusão do autor do texto resenhado e não atua enquanto resenhista, né? Não é a dele enquanto resenhista. Então ele vai colocar pondo-se a favor da diversidade teórica, isso é quem terminou o livro, né? Que é o Borges Neto, que fala, não é ele o autor da resenha. Assim como se colocou no primeiro capítulo. Então isso é uma visão dele enquanto resenhista. Ele fala da diversidade teórica, o Borges Neto, e o autor da resenha menciona. Ele já falou isso no primeiro capítulo. A diversidade, afirmou o autor, é o que faz a ciência evoluir e elimina a falsa ideia de um acesso direto à realidade. e nesse trecho a gente vê o que ele vai direcionar aqui o autor do texto resenhado, né? Como ele fecha a conclusão do livro. E aí agora a gente tem a crítica do autor da resenha. Nesse caso, né? Quem que é o autor da resenha? O autor da resenha é o Aragão Neto. Esse é o autor da resenha. Então a gente tem nessa sessão aqui a última etapa da resenha, que é a crítica, né? Ele marca bem aqui essa parte. Ele fala, em termos de crítica geral, o livro, Ensaios de Filosofia da Linguística, de Borges Neto, apresenta textos que podem ajudar muito professores pesquisadores para suavizar o caminho das dúvidas, perplexidades, tanto em nível de grau de conmoxão como pós, como grande arsenal de teorias. Daí ele fala, a linguagem do livro é acessível. E ele vai falar, enquanto leitor, né? Como ele acha que essa linguagem é apresentada. Com relação aos procedimentos, nesse caso, o livro apresenta o inconveniente de não traduzir alguns termos. Então ele está falando qual que é a crítica negativa do ponto de vista dele com relação ao texto. É que não traduz os textos, alguns termos, eles vêm na versão em que está na língua original. Ou, ao menos, apresentar uma tradução possível, já que o termo e sua tradução podem ter significados distintos de acordo com o contexto teórico. Como é o caso de Overlatings, na segunda linha do último parágrafo da página 46, e Lang, na primeira linha do penúltimo parágrafo da página 53. Então ele está se referindo a essas duas palavras, né? Que constam no livro e que não tem tradução em um proleitor mais leigo no assunto, né? Quanto à leitura, um cuidado é preciso. Então ele está direcionando o leitor, possível leitor, desse texto que ele está resenhando, né? Ele deve situar cada capítulo temporalmente, apesar do livro ter sido publicado em 2004. Todos os textos são do século passado. Então não se refere ao século XX, se refere ao século XIX, né? Então textos anteriores a ele. Obviamente não se trata de uma insinuação de que textos, de que os textos que não são muito recentes não devam ser lidos. Pelo contrário, os textos clássicos só se tornam clássicos porque sua vitalidade resiste ao tempo. A sugestão de localização temporal é unicamente didática. Para que o leitor não corra o risco de ao ler, por exemplo, o capítulo VII, supor que o paralelo que se faz entre teoria e gerativismo, refere-se ao gerativismo pós-minimalista. Então ele está falando aqui que é para tomar cuidado e não, apesar de ter uma explicação sobre as teorias na linguística, não é para se considerar isso como algo estanque que tenha percorrido um tempo, né? Em termos de diacronia da linguagem que começou aqui e terminou ali, né? Mas você ter um saber que é uma localização temporal interessante para, enquanto leitor, saber que tem um tempo certo em que aquelas teorias aconteceram. E aí, enquanto crítica, ele ainda fala, né? O último problema apontado ao texto de Borges Neto e que ainda tem relação com datas é que a apresentação do seu livro, em 2004, o autor diz desconhecer o outro livro de filosofia da linguística no Brasil. Mas, justo em 2004, outro livro do gênero já tinha sido publicado, Introdução à Linguística, Fundamentos Epistemológicos, organizado por Mussalini e Bentes. Essas autoras vocês vão conhecer ou já conhecer as discussões aí das disciplinas, porque esse é um livro clássico. Então, ele está falando que isso, às vezes, pode acontecer, inclusive, em função de editora. Às vezes, o cara menciona no texto que não existe nenhuma obra, né? Como foi que ele fez um prefácio, mas, às vezes, atrasou a publicação e saiu uma publicação antes, né? Então, essa marcação temporal, às vezes, é ruim nesse sentido. E aí, ele vai falar, pode se encontrar argumentar que o livro das organizadoras citadas não se trata de uma obra de filosofia na linguística. Então, ele está falando desse recorte, né? Com relação às pesquisas. E aí, ele fala que ele vai trazer, então, a questão da data, né? E que não teria, talvez, uma obra citada antes de 2004, como se fosse o momento em que Borges Neto reuniu o texto para a publicação em 2002. Eu falei, né? Às vezes, demora a transição para a circulação da obra, né? E aí, ele fala, com essa resenha crítica do livro de Borges Neto, fica registrado todo o nosso interesse e respeito por seu trabalho, pois, como diz Borges Neto, todo trabalho vem ao mundo para ser criticá-lo. Respeitá-lo, então, é submetê-lo ao crivo da mais severa crítica. Vejam que ele menciona a própria citação de Borges Neto, no texto que ele está resenhando, para fazer a resenha dele, né? Erros de interpretação são, vale, brisar, de minha inteira responsabilidade. Essa voz é de quem? Essa voz é do resenhista e não do Borges Neto, que é a do texto resenhado. Está bem marcada aqui a diferença, tá? E aqui as referências que ele utilizou no corpo do texto para fazer a resenha. Aqui está a referência que eu falei para vocês que a gente deve manter na resenha. Então, essa é a referência do texto resenhado, tá? Cabe destacar que nessa revista em específico se menciona no final, no final, né, da resenha, mas, de minha parte, e alguns autores de praxe, né, preferem utilizar essa referência aqui do texto resenhado já no começo, tá? Para não correr risco de esquecer, mas isso é por uma questão de organização da resenha, da resenha não, da revista, porque a revista traz a referência da resenha e depois traz a referência do livro resenhado. Aqui. Então, essas referências também é interessante mencionar para vocês, para fechar a nossa aula, que essas referências o autor, Aragão Neto, né, mencionou durante a resenha dele e não necessariamente são obras mencionadas por Borges Neto na resenha, no texto que ele leu para resenhar. Então, essas seis citações aqui foi Aragão Neto, né, o autor da resenha que utilizou na resenha. É possível fazer isso, professora? É. É possível. e é interessante também mencionar obras de fora para contrastar ou comentar, né, fazer o recurso autorizado, ok? Então, finalizo a minha, vou parar de apresentar aqui, finalizo minha aula de resenha para vocês, dizendo que foi um prazer trabalhar com vocês nessa disciplina, nós nos encontraremos pelos encontros síncronos agora, né, de atividades síncronas, a roda de conversa, a web também, né, e nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito dos conteúdos que discutimos na disciplina. Então, eu fecho nossa aula de hoje, agradeço a participação de todos, né, e qualquer dúvida vocês façam contato comigo por mensagem, pelo Moodle ou mesmo pelo fórum. Até mais. Tchau. 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 Tchau.